Oi pessoal, eu sou o Matheus da Danfoss e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como configurar as velocidades pré-definidas no conversor de frequência modelo VACOM 20. As velocidades pré-definidas possibilitam que o motor funcione em até 8 velocidades diferentes por meio da ativação e desativação das entradas digitais. Estou compartilhando com vocês uma tabela para exemplificar o funcionamento. Dessa forma, nós temos a entrada digital 5, a entrada digital 4 e a entrada digital 3 referentes aos terminais B2, B1 e B0. E de acordo com a combinação da ativação e desativação dessas entradas digitais, nós temos as diferentes velocidades. Então, conforme essa tabela que vocês estão visualizando, se nós deixarmos nenhuma entrada habilitada, nós chamaremos a velocidade 0. Se habilitarmos somente a entrada digital 3, teremos a velocidade 1. Se deixarmos somente a entrada digital 4 habilitada, teremos a velocidade 2 e assim por diante de acordo com as combinações de cada entrada digital. Para iniciarmos a nossa configuração, pressionamos a seta para baixo duas vezes, deixando a seta lateral em direção ao menu de parâmetros, pressionamos OK. Pressionamos a seta para a esquerda uma vez e o parâmetro 17.2, nós iremos pressionar OK e alterar para a opção 0. Pressionamos OK para confirmar a alteração e agora todos os parâmetros do conversor de frequência estão visíveis e disponíveis para alteração. Agora pressionamos a seta para a direita até irmos no grupo 3. O parâmetro 3.1, você vai selecionar a sua referência mínima, no caso eu vou deixar em 0 Hz, pressionamos OK. O parâmetro 3.2, basta pressionar a seta para baixo, vir no 3.2, pressionar OK. O 3.2 é a sua frequência máxima, no caso eu vou deixar 50. Este range mínimo e máximo de frequência vai variar de acordo com a sua aplicação e você pode alterar sem problema nenhum. Agora pressionamos a seta para baixo e o parâmetro 3.3 é a seleção de referência de frequência do local de controle remoto 1. Então nós iremos pressionar OK e alterar da opção 7, que é a entrada analógica 1 e 2, iremos alterar para a opção 1, que a opção 1 é velocidade pré-definida 0. Então pressionamos OK para confirmar a alteração. E agora vamos no parâmetro 3.4, que é a velocidade pré-definida 0, que vem configurada de fábrica para 5 Hz, vou deixar dessa forma. Pressionamos a seta para baixo. E no parâmetro 3.5, vem configurado para 10 Hz. O parâmetro 3.6, vem configurado para 15 Hz. O parâmetro 3.7, vem configurado para 20 Hz. O parâmetro 3.8, vem configurado para 25 Hz. O parâmetro 3.9, vem configurado para 30 Hz. O parâmetro 3.10 vem configurado para 40 Hz E o parâmetro 3.11 vem configurado para 50 Hz, que é a nossa velocidade máxima Então, do parâmetro 3.4 até o 3.11, nós temos da velocidade pré-definida 0 até a velocidade pré-definida 7 Somando elas, nós temos 8 velocidades no total E os valores que vêm configurados no drive de fábrica são apenas sugestões E você pode alterar esses valores, essas frequências, de acordo com a sua necessidade Então, agora que nós já configuramos as frequências, vamos até as entradas digitais para configurá-las Para isso, nós pressionamos a seta para a direita duas vezes para irmos no grupo 5 de parâmetros E vamos agora, primeiramente, no parâmetro 5.6 O parâmetro 5.6, ele indica que o terminal 3, a entrada de tal 3, está sendo utilizada para reset Mas como eu vou utilizar essa entrada para configurar as entradas pré-fixadas Eu vou programar o parâmetro 5.6 para a opção 0 Deixar ele sem função Pressiono OK para confirmar Agora eu vou até o parâmetro 5.8 Para isso, eu pressiono a seta para baixo duas vezes Para ir até o 5.8 Que é o parâmetro da velocidade pré-definida Pressiono B0 Pressiono OK E aqui eu vou alterar da entrada de tal 4 para a entrada de tal 3 Pressiono OK Vou no parâmetro 5.9 agora Pressiono OK Eu vou alterar da entrada de tal 5 para a entrada de tal 4 Pressiono OK O parâmetro 5.9 é referente à velocidade pré-definida B1 E agora eu vou pressionar a seta para baixo E no parâmetro 5.10 Que é referente à velocidade pré-definida B2 Eu vou pressionar OK E vou colocar a opção 5 Que é a entrada de tal 5 Pressionamos OK E dessa forma já configuramos as entradas digitais Então apenas recapitulando a nossa configuração Nós selecionamos a fonte de referência para entradas pré-definidas Programamos as frequências de todas as velocidades Que é da velocidade 0 até a velocidade 7 E agora nós configuramos as entradas digitais Para receberem as funções das velocidades pré-definidas B0, B1 e B2 Agora eu vou pressionar a tecla Back Vou até o menu de monitoramento Para isso eu pressionei a seta para cima E deixei a setinha em direção ao menu de monitoramento Pressionei OK Pressiono OK novamente E aqui reparem que a setinha está em cima de I.O. Então significa que o modo remoto está habilitado Caso estivesse em modo local E você quisesse alterar para modo remoto Basta pressionar a tecla local remoto Então agora Eu vou dar o comando de partida E quando eu dou o comando de partida Eu vou colocar de novo rapidamente A tabela com as velocidades Com a lógica de funcionamento Então se todas as entradas estiverem desligadas Eu chamo a primeira velocidade E agora de acordo com as combinações binárias Nós teremos as diferentes velocidades Agora eu vou remover novamente a tabela da tela E vou iniciar os testes Então no caso Como eu não tenho nenhuma velocidade Nenhuma entrada habilitada Eu fico na velocidade 0 Que é a pré-definida 0 Que a gente programou 5 Hz Agora eu vou habilitar a entrada digital 3 Eu vou para 10 Hz Vou desabilitá-la Agora eu vou habilitar somente a entrada digital 4 Para chamar a minha terceira velocidade 15 Hz Vou desligar Agora eu vou deixar habilitado somente o 4 E o 3 Para chamar a minha quarta velocidade Agora eu vou desabilitar o 4 E desabilitar o 3 E habilitar somente o 5 Agora eu chamei a minha quinta velocidade Agora eu vou deixar habilitado o 5 E o terminal 3 Chamei a minha sexta velocidade Vou deixar habilitado agora somente o 5 E o 4 Para chamar a minha sétima velocidade E agora eu vou deixar todos habilitados Para chamar a minha oitava velocidade Agora eu vou desabilitar E tirar o comando de partida Agora que nós já realizamos as nossas configurações Eu quero passar para vocês as conexões que deverão ser feitas A entrada digital 3 Você deverá conectar uma chave do terminal 6 Que é a fonte de 24 volts Para o terminal 10 A entrada digital 4 Você deverá conectar uma chave entre o terminal 6 Que é a fonte de 24 volts E o terminal 14 E a entrada digital 5 Você deverá realizar a conexão do terminal 6 Que é a fonte de 24 volts E o terminal 15 Que é referente a outra entrada digital faltante A entrada digital 3 É referente ao terminal B0 A entrada digital 4 É referente ao terminal B1 E a entrada digital 5 É referente ao terminal B2 Bom pessoal Essas eram as instruções que eu queria passar para vocês E aguardo vocês no próximo vídeo Muito obrigado э artwork Lord É referente Da